Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, mano, hoje o vídeo vai ser diferente, hoje eu tô aqui no banheiro, né, porque eu vou chupir dentro, tomar um banho, e eu acabei de acordar pra se aparente sono, não reparem, mas é porque hoje o vídeo vai ser muito diferente, hoje eu tô de sono, são 11h10 da manhã, e 3h eu vou ir pro aeroporto do Rio de Janeiro, só que não é o galhão, eu vou pro internacional, que eu vou viajar pra Portugal, com algum de vocês sabem, e eu tô muito feliz, mano, porque eu acho que esse dia é o dia que eu não vou se preparar da minha vida, é o dia que eu tava mais sujo pra chegar a isso, e eu acho que vocês também, então eu acho que é muito importante isso compartilhar com vocês, então eu vou gravar um vlog hoje, beleza, é, eu vou economizar o máximo de tempo possível, porque eu quero gravar muita coisa da viagem, beleza, então é isso mano, só peço pra vocês deixarem muito like, se inscreve aqui no canal, mano, só descer a tela, que é o botão de inscrito, e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação no vídeo, que nem perder mais nenhum vídeo como é, beleza, e compartilha com todos os meus amigos também, também, e é isso mano, e vou pro vídeo. Então rapaziada, chegamos aqui no aeroporto, como vocês podem ver, né rapaz, daqui a pouco, estamos aqui no banheiro, dando uma paradinha, daqui a pouco vamos despachar as malas, fazer o check-in, mas o que é? E algumas coisas, daqui a pouco continuo gravando pra vocês já, fica com o vídeo. Então rapaziada, já estamos entrando aqui na hora, onde estamos entrando? No... No.. No... 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 No.. No... Daqui a pouco eu volto. Pra voar porque ele tem asa. Eu sou um anjo. Nós somos próximos a decolar. Agora que você for da muita equipe. Nós somos próximos a decolar. Quando chegar lá em Marrocos, 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 eu volto com vocês. Sabe, rapaziada. Chegamos aqui no Marrocos. Marrocos. Toda hora eu esqueço. Essa cidadezinha aqui, ó. Cidadezinha, não. Cidadezão. Na verdade, é um calor do cacete. E só tem deserto, mas tudo pra lá. Esse é o aeroporto. Aeroporto Mohamed. O que? Aeroporto Mohamed. E falou o árabe. Então, tiramos aqui. Daqui a pouco, eu mostro a entrada do avião que a gente vai pegar pra Portugal. Casa Blanca. Casa Blanca? A gente tá em Casa Blanca. Valeu, Marrocos. Fala, mãe. O que que você tá achando disso tudo? Calor. Calor? E você, pai? Cara, eu achei muito doido. Fala alto. Achei muito doido porque... Mais alto. Achei muito doido porque o avô atrasou. E era um tal de amigo falar inglês, português, árabe, marroquino, uma confusão de língua pra quem não tava entendendo nada. Mas graças a Deus estamos dentro do avião. Graças a Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente, chegamos em Portugal, rapaziada. Estamos entrando aqui agora e depois eu vou encontrar com minha irmã, daí eu falo com vocês. Valeu. Fala, rapaziada. Estamos aqui que eu transo a Júlia. Já tava com saudade de mim. Por que ele tá com essa voz? Porque ele é traveto. Eu vou pedir, tá? Então, quando a gente tá indo pra casa, eu vou dar uma filmadinha. Daqui a pouco eu volto. Graças a Deus, chegamos. O Metro chegou agora, nesse exato momento. Aí ele falou, por enquanto não. Mano, eu tô muito assustado, porque aqui é totalmente diferente. Tudo organizado, tudo... Vou gravar dentro do Metro. Só que sacanagem. Então, rapaziada. Acho que a gente fica aqui por hoje. Enquanto isso, eu vou... Vou deixar aqui esse vídeo. Foi só uma viagem. Um vlog da minha viagem, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Curtiram aí? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu!